O Paissandu faz 1x0, o Carlinhos Maracanã foi quem fez o lançamento, esse é o Evandro. E aí ele sai da marcação, faz o cruzamento, o Aderson desvia e o Lupercinho, que é canhoto, bateu de direita e botou na rede, fazendo o Paissandu 1x0. O Mangueirão com geral e tudo, né? É, olha só. Que imagem bonita, né? Isso aí é... o que? Um ano depois da inauguração do Mangueirão. Então, 79, Marinho cobra a falta, Mesquita cabeceia, há um desvio da zaga e a bola vai chegar para o Luiz Augusto que faz o empate. Luiz Augusto, que havia sido jogador do Paissandu, meio campo, bom jogador, empatando em 1x1. O Paissandu, que jogava pelo empate, tomou o gol de contra-ataque, olha só o contra-ataque do Remo. Aí o Mesquita faz esse belo lançamento para o Bira e o Bira ganha do marcador, sai do goleiro. Que golaço, hein, do Bira? Ele faz o golaço, exatamente. De novo, olha, Mesquita, Bira, o Bira ganha do zagueiro, sai do goleiro, bate cruzado e aí vai comemorar bem ao estilo dele com toda a irreverência.